Música As festas de fim de ano já estão acontecendo e nessa época do ano a maioria das pessoas sempre tomam a cervejinha. Mas você sabia que existe uma cerveja certinha para o seu pet? Nós vamos falar com o Igor, ele é auxiliar de veterinária e vai falar para a gente, qualquer animal pode beber a cerveja? Pode sim, ela deve ser servida naturalmente. Ela é um petisco com sabor, muito saborosa. O animal vai adorar. E qual a limitação de bebida por dia? É como se fosse um petisco, todo petisco em excesso faz mal. O recomendável é uma vez por semana, de vez em quando. E lembrando assim, ela não tem álcool, ela não vai dar nenhuma reação no animal? Não, ela é uma cerveja natural, própria para cães. E quando o seu dono estiver tomando, ele pode dar um pouquinho para o animal dessa cerveja? Pode sim. É mais para acompanhar o... É um acompanhamento, para acompanhar junto com o seu dono. Se o seu dono vai se refrescar, o seu animal também. Obrigado, Igor, pelas informações. E para você que gostou da ideia e quer que seu pet te acompanhe nas festas de fim de ano, é só procurar a cerveja. Já você que perdeu a nossa matéria da semana passada, é só clicar aqui e acessar. Tchau. 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 Tchau.